A gente fala agora com o presidente da Fundação de Apoio ao Emosc e ao Cepom, o FAES, o Michel Skaff, que prontamente atendeu o Nós da RTV Criciúma, para explicar a situação do SAMU. Situação esta que vem se falando desde o final do ano passado, quando os funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência não receberam parcelas do 13º salário, também tem uma questão administrativa envolvendo o serviço, por conta da antiga empresa. Então o Michel vai explicar para a gente em que situação se encontra a situação do SAMU aqui no estado de Santa Catarina. Boa tarde, Michel. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, vamos começar explicando o que é a Fundação de Apoio ao Emosc e ao Cepom. Vamos lá, é importante porque a Fundação tem 28 anos e alguns catarinenses não sabem o que é a Fundação, mas sabem e conhecem o resultado do trabalho da Fundação, que é o Emosc e o Cepom, o Centro de Pesquisa Oncológica, o Cepom e o Emosc, que é o sangue do estado todo. É muito importante entender o que é a Fundação. A Fundação, a FAES é uma Fundação privada, filantrópica, sem fins econômicos. A sua origem, há 28 anos atrás, foi uma decisão de Estado, uma política de Estado e não uma política de governo. Quando o estado, então, e a sociedade civil naquela época, tendo com a frente o doutor Alfredo Dara Jorge, resolveram transferir para uma fundação a gestão, tanto do Cepom quanto do Emosc, em função de dificuldades que o estado tinha de implementar, as melhorias necessárias para acompanhar a demanda e o crescimento das necessidades de saúde. Então, a Fundação, há 28 anos, conseguiu implementar o Emosc e o Cepom. É muito importante, e aí vocês vão entender por que a Fundação entrou neste momento no SAMU. A Fundação não pertence a uma pessoa, não pertence a um grupo de pessoas. A Fundação representa a sociedade. E é por ela administrada, por ela controlada e por ela fiscalizada. De qual maneira? Todos os cargos diretivos da Fundação, diretoria, presidência, Conselho Curador e Conselho Fiscal, são exercidos por cidadãos pinçados no seio da sociedade, periodicamente, para de forma voluntária, sem nenhum tipo de remuneração, trazer a sua experiência para dentro da Fundação e esse modelo de gestão ser sempre aperfeiçoado. Então, esse é um grande diferencial da Fundação. Ela não tem fins lucrativos, ela é administrada, gerenciada, controlada, fiscalizada pela sociedade. E todo o seu corpo diretivo trabalha de forma voluntária. A outra grande diferença, em relação às outras organizações sociais que existem, é por nós sermos uma organização social fundacional, dentro dessa característica da sociedade, nós temos a fiscalização do Ministério Público Estadual. Todos os atos da Fundação são fiscalizados, são velados pelo Ministério Público Estadual. Esses dois pontos, a sociedade fiscalizando diretamente e administrando, e o Ministério Público fazendo o velamento, isso sempre deu muita força de gestão à Fundação. No dia 21, agora de dezembro, nós recebemos do Governo do Estado, da Secretaria do Estado, um pedido para verificar se nós poderíamos assumir de forma emergencial o SAMU. Nós convocamos o Conselho Curador, que são 11 membros e representam vários segmentos das sociedades, vários segmentos profissionais, no dia 23, para discutir esse assunto. E o Conselho Curador, que representa a própria sociedade, entendeu que não poderia, de jeito nenhum, se abster de dar a sua contribuição num momento de crise instalada que poderia trazer sérias consequências para a população, naquelas pessoas que buscam 192, com coração cheio de esperança. Então, e aqui cabe, nesse momento, se me permite, um agradecimento muito especial a todos os profissionais do SAMU, a todos os técnicos da Fundação e também da Secretaria de Saúde, que entre o Natal, no próprio dia 24, até o dia 31, fizeram inúmeras reuniões para encontrar todas as fragilidades que pudessem ser levantadas nesse curto período, porque a grande preocupação era a virada do ano. Então, a Fundação entrou nesse processo, porque ela não poderia deixar de ajudar, de contribuir no que fosse possível, evitando um colapso e um grande prejuízo para a população. A gente viu que nesses primeiros dias do ano de 2022, o SAMU, no estado de Santa Catarina, já fez mais de 2 mil atendimentos, só em Criciúma, nos primeiros dias, até ontem, tinham sido mais de 370 atendimentos, então a gente vê que é uma demanda grande, realmente o fim de ano preocupava, e é bom que o senhor relembre para o público de casa o que foi que aconteceu, porque o SAMU era administrado por uma empresa, a OZZ, que deixou de cumprir com algumas obrigações e ao longo do ano, do final do ano, já foi gerando preocupação, tendo greves iminentes, e felizmente não teve greve, porque a Fundação acolheu este papel de cuidar, pelo menos interinamente, da administração do SAMU. Havia uma grande preocupação, e ainda existe, por causa da virada e por causa do contexto que se formou. É muito importante ter em mente o seguinte fato, o SAMU é um serviço essencial para a população e ele faz parte da cidadania do catarinense. Quem liga para o 192 liga buscando uma esperança, uma esperança do Estado. Com relação ao que aconteceu com a administração anterior, não cabe à Fundação fazer qualquer juízo de valor, e nós não fazemos porque, da mesma maneira que foi constatado fragilidade no processo que se apresenta atualmente, também a gente sabe que muitas vidas foram salvas lá atrás mesmo. Então, esse é um problema do Estado com a antiga administração. Então, efetivamente, nós nos comprometemos com o Estado, fizemos algumas considerações muito importantes, porque a Fundação, quando entra, ela não entra apenas para gerenciar. Foi colocado para o Estado que nós iríamos, em 90 dias, fazer um relatório daquilo que a Fundação entende que precisa ser feito, equipado e preparado às pessoas para que o SAMU se torne um serviço de excelência, como o Emosc se tornou e o CEPOM. Então, nós temos um compromisso de, junto com o governo do Estado, fazer rodar sem maiores traumas nesse momento e, ao mesmo tempo, preparar o SAMU, nós vamos preparar um relatório colocando a nossa 28 anos de experiência, dizendo que os profissionais têm que estar capacitados assim, temos que prepará-los dessa maneira, a frota tem que fazer isso, ou seja, dando uma visão global em 90 dias para o Estado. Para o Estado ter uma visão técnica e estratégica muito forte, para que ele possa fazer os investimentos e a próxima empresa que entrar, seja quem for ou, se nós formos agraciados na licitação, já tem uma espinha dorsal para trabalhar. Quanto aos empregados, nós abrimos mãos de uma situação. A entrada de pessoas na Fundação segue... Nós temos um programa de compliance muito forte. A entrada de profissionais na Fundação, ela segue um rito muito criterioso. Eu lembro a você que a Fundação é privada, porém, nós temos regras de compliance muito fortes para justamente evitar qualquer indicação política, qualquer situação. Não há cargos de confiança, não há exato nada na Fundação. Justamente por isso que a administração toda trabalha de forma voluntária. O que nós fizemos? Abrimos uma exceção e agasalhamos todos os profissionais do SAMU para dentro da função sem nenhum tipo de análise individual, como a gente faria quando contratar. Para que todos tivessem a tranquilidade de enfrentar esse momento agora, como é uma fase de transição de seis meses, nós, a Fundação, está contratando a todos por seis meses para dar essa tranquilidade. O que ficou para trás referente à OZZ é um assunto da OZZ e do governo do Estado. Nós vamos dar a eles toda a tranquilidade que nós temos na Fundação. A Fundação, hoje, conta com 1.500 colaboradores. Nós já temos no Emosc e no Cepom. Tendo que 85%, 82%, 1.250 são seletistas e tem 250, que corresponde a mais ou menos 18% da força de trabalho, são servidores do Estado colocados à disposição da Fundação para trabalhar nas instituições sob o comando e decisão da Fundação. O SAMU, então, esses aproximadamente mil funcionários foram agregados, estão sendo agregados à Fundação. Muito bem, e o futuro próximo agora do SAMU é aguardar, então, pelo resultado desta licitação, né? É, tem um resultado da licitação que nós também resolvemos participar dentro daquela, dentro do planejamento da Fundação, Reiterando, como a Fundação é a sociedade, parte da sociedade catarinense começou há uns dois anos atrás indicar que esse modelo de gestão, que foi um sucesso ao longo dos anos no Emosc e no Cepom, que ele fosse levado para outras fronteiras. Então, a FAES começou a se preparar para participar de algumas licitações para ocupar alguns espaços onde fosse necessário, alguns hospitais, UPAs e uma série de situações. Nós já iniciamos aqui em Florianópolis em função de uma percepção que a Fundação teve, a própria sociedade, de que havia um estrangulamento, uma dificuldade para o pessoal que acessa o SUS fazer as biópsias necessárias no câncer. que foi verificado que muita gente chegava já com uma evolução da doença um pouco mais avançada. Então, a Fundação e a sociedade se mexeram e nós criamos aqui, em Florianópolis, um laboratório de primeiro mundo que faz cerca de duas mil biópsias gratuitas via SUS para aquelas pessoas que não têm recursos para fazer de uma maneira particular um plano de saúde. Então, a ideia da Fundação foi expandir e surgiu o assunto do SAMU, que veio se arrastando nos últimos anos, e aí veio a decisão de participarmos também. Michel Skaff, presidente da FAES, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua informação, deu ótimos esclarecimentos aqui para a audiência da RTV Criciúma. Nós da casa estamos à disposição, quando quiser pode nos procurar. Agradeço a oportunidade da FAES de levar ao catarinense, o que é a Fundação, e tranquilizá-los que nós vamos fazer o que for possível e o impossível para levar o SAMU a um padrão de excelência que é extremamente necessário para a cidadania. Obrigado a todos.